Quem levantou cedo hoje, muito cedo, foram os alunos. Milhares de alunos que estudam na rede estadual de ensino pularam cedo da cama para o primeiro dia de aula do ano letivo de 2017. Na região de Arasatuba, mais de 51 mil alunos matriculados em escolas estaduais voltaram às aulas hoje. Neste ano, os alunos enfrentam mudanças no primeiro dia de aula. No ensino fundamental e no médio, serão realizadas atividades de acolhimento para aproximar estudantes e professores. E ao longo de fevereiro, um projeto de reforço escolar deve acontecer durante o horário das aulas. E olha só, na região de Prudente, a folga também acabou para mais de 59 mil e 300 alunos que estão matriculados na rede estadual. Na região de Rio Preto, 95 mil e 800 alunos também voltaram às aulas hoje, nesta quinta-feira.